Opa, tudo bem? Estamos aqui de volta para apresentar duas opções de carro aqui, ó Um é esse 2008, ano 2016, olha que beleza aí, ó Quatro pneus pretos são novos em cima Olha que coisa linda isso aqui, ó, farolete Olha essa grade linda aí, ó É um Allure, 2016 1.6 automático, ó Não tem teto, mas já vou apresentar um carro com teto Ó, aí, ó, tem coisa diferenciada, ó Fazer as mudanças, arzinho tá gelando Revisado, com GPS Ó o somzinho aí, ó Ó o somzinho Ó, ó Olha aí, ó Uma coisa bonita aqui, ó Banquinho novinho Ó E essa aqui, quem gosta de teto? É essa aqui, ó Com teto, olha aqui, ó Tetinho, olha aí, ó, tetinho, ó Quem gosta de teto? Ó, tem essas opções aí, ó A digital, do Sony Ó essa telinha, show de bola Aí, ó Se tu não quer essa tela Só desce ela Ó, telinha linda, ó Completão Top 308, 2014 E aí E aí E aí E aí Ela Obrigado.